E eu estou muito feliz hoje de ter você aqui conosco, de estar aqui podendo também compartilhar um pouco da Palavra de Deus e quero falar sobre um tema que eu julgo muito importante e muito interessante, de mergulharmos um pouco mais sobre ele. Por que precisamos de Deus para tomar decisões? Por que nós precisamos de Deus para nos orientar nas decisões que a gente toma? Ora, em Efésios 5, nós vamos fazer a leitura do texto agora, a partir do verso de número 15, eu quero falar um pouco com você acerca dessa questão de Deus e as nossas decisões. Vamos fazer a leitura do texto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa questão das nossas escolhas, das nossas decisões, ela faz parte da nossa vida. A vida, ela é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. O tempo todo, a gente está tomando decisão, a gente está fazendo escolhas. Se pensar no momento que você acordou hoje pela manhã, você teve uma decisão já tomada de imediato. Vou dar um toque no meu despertador, no meu celular, usar a soneca santa para mais dez minutos, porque é mais um pouquinho na cama, com esse frio, é maravilhoso. Você já começa decidindo do momento que acorda, que roupa colocar, se vai na padaria de cima ou na padaria de baixo, se compra para um francês ou pão doce ou pão de queijo, se ao estacionar o carro você estaciona de frente ou de costas, na sombra ou no sol. Enfim, a gente passa o tempo todo tomando decisões. E as nossas escolhas, elas têm consequências, elas têm resultados. E a gente tem que ficar atento porque coisas corriqueiras, como comprar um pão em qual padaria eu vou, não faz a menor influência na sua vida. Mas existem decisões importantes que a gente toma na vida. E é por isso que a gente precisa entender, e tem bem firmado no coração, por que precisamos de Deus para tomar as decisões. As nossas decisões, muitas vezes, não afetam somente a nós. A sua decisão não afeta, muitas vezes, somente a você. Ela afeta também pessoas que estão em torno da sua vida. Pessoas que participam da sua vida. As nossas decisões não afetam somente o momento presente. Elas afetam também o nosso futuro. E a gente não pode esquecer de um outro texto na Bíblia que também nos remete muito a refletir sobre tomada de decisão, que é a lei da semeadura. Porque a Bíblia registra que aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eu tenho um amigo que diz que semear é opcional, mas colher é obrigatório. Você escolhe o que semeia, mas semeou, vai colher. Então as decisões são importantes na nossa vida. Quanto mais assertivo nós formos, melhor será a nossa vida. A gente tem que se lembrar que Deus perdoa os nossos erros, as nossas mancadas, os nossos pecados, mas Ele não nos livra das consequências. Então, quanto melhor for a minha e a sua decisão, consequências dolorosas serão bem menores na nossa vida. Mais acertos nós teremos. E nós devemos celebrar o fato de poder escolher. O fato de poder decidir alguma coisa. Isso mostra que Deus não nos fez como robôs. Deus nos deu a condição de escolher. Deus nos deu a opção. Isso também vai de encontro a algo que a Bíblia diz, que Deus é amor. E quem ama, dá a escolha. Quem ama, deixa aquele a quem ama escolher. Então eu tenho uma notícia que pode não ser tão boa para você no primeiro momento. Se você não dá a escolha a quem você ama, de fato você não está tendo uma atitude de amor. Porque quem ama, deixa o outro escolher. Quem ama, não impõe. Quem ama, não pressiona. Quem ama, não sufoca. E Deus, Ele é o maior exemplo disso. Que Deus, Ele vai sempre agindo na nossa consciência. E é importante lembrar, que ao mesmo tempo que nós temos esse privilégio de escolher, junto com ela, vem a imensa responsabilidade das escolhas. Escolher tem em si uma grande responsabilidade. E a gente costuma a ouvir, ou até mesmo dizer, que Deus está no controle. Mas, a gente vê um conflito do que eu quero com o que Deus quer. Isso é uma questão de dificuldade que nós temos de lidar com o nosso ego. Porque dentro dessa palavra Deus, a gente foca nas duas letras centrais. A gente tende a olhar de novo o eu. E quando a gente tem que confrontar o que Deus quer versus o que a gente quer, nem sempre eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Às vezes eu estou numa situação, às vezes eu estou numa condição, num lugar que o Senhor permitiu que eu estivesse, que eu chegasse até ali. Mas eu fico confrontando. Porque eu quero a minha vontade. Eu quero, venha nós. Eu não quero, muitas vezes, o vosso reino. Mas porque nós, seres humanos, estamos focados nas duas letrinhas do meio. O eu. Então, é fácil dizer, Deus está no controle. Agora, de fato, deixar Deus controlar a nossa vida é algo que requer de nós. a gente tem que entender que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E eu quero refletir com você em três orientações bíblicas sobre a maneira de conduzir a vida que está registrada nesse texto de Efésios 5. três recomendações bíblicas, três orientações bíblicas sobre isso. A primeira está no versículo 15 e 16. Diz assim, sejam sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E esse verbo, maneira de viver, aproveitando ali o máximo, no grego, ele quer dizer a maneira que você conduz a sua vida. Então, ele remete à maneira como você toma as suas decisões o tempo todo. E a Bíblia dá essa orientação. você quer conduzir bem a sua vida? Você quer decidir bem na sua vida? Seja sábio. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Agora, se Deus dissesse para nós seja sábio e não nos desse um recurso para buscarmos sabedoria, Deus estaria sendo incoerente. Deus seria louco. Ele está te pedindo alguma coisa que você não consegue fazer. E como é que eu consigo crescer em sabedoria? em Tiago 1,5 a palavra de Deus diz se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Se você identificar que falta sabedoria em alguma área da sua vida, que você não está tomando decisões boas, as suas decisões estão sendo ruins, o recurso, a própria palavra que eu acabei de ler deu, peça a Deus que a todos dá livremente, identificou, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa aproveitar cada oportunidade e a Bíblia ainda te dá o porquê, porque os dias são maus, a gente ouviu o Serginho comentando aqui sobre as notícias, de como ao clicar num site, numa internet, abrir um jornal, ligar a televisão, você vê tantos desastres na humanidade, desde daquela época, os dias na humanidade são dias maus, vivemos dias maus e como se não bastasse um dia mal no coletivo da sociedade, do mundo, ainda cada um de nós tem o seu próprio dia mal, tem aquele dia que você recebe uma notícia, que acontece algum desastre, alguma situação, alguma coisa que alguém faz e aquilo mexe profundamente com você e você entra no dia mal, então a bíblia diz que nós devemos ser sábios aproveitando cada oportunidade na maneira de conduzir a nossa vida, não perder tempo, veja como a bíblia enfatiza essa questão, aproveita cada oportunidade, não se distraia, uma segunda orientação, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, está lá no versículo 17, por que compreender? Porque a bíblia também nos fala lá em Romanos 12, que nós temos que buscar experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se eu tenho alguma coisa que é bom para mim, alguma coisa que não falha, que não tem defeito, que é perfeita e que pode ser tão agradável a ponto de não me gerar nenhuma repúdia, por que que eu não vou querer? Agora, como é que a gente compreende a vontade de Deus? Mergulhando nessa palavra, nos debruçando sobre esta palavra, não só o que os outros me falam, eu tenho que saber, mas eu tenho que ir na fonte, eu tenho que buscar o conhecimento da vontade de Deus, não só para a humanidade, mas para minha vida, eu tenho que buscar o que Deus espera de mim, qual é a vontade do Senhor para minha vida, eu tenho que mergulhar nessa palavra, e nós não podemos ficar como filhotes de passarinho que recebe só comidinha na boca, porque se você vem e se debruça sobre esta palavra, somente nas aulas de CTM, ou somente nos cultos que você vem nas reuniões, é pouco para compreender a palavra de Deus, é pouco para cumprir o que está registrado nesse versículo, como é que você vai saber qual é a vontade de Deus, como é que você vai compreender se é num relacionamento pessoal que Deus se revela ao homem, então queridos, nós vemos que conduzir bem a nossa vida, exige um pouco mais, a gente está acostumado com os jargãos evangélicos, né, Deus está no controle, eu estou na direção do Espírito, e será que nós estamos compreendendo qual é a vontade de Deus mesmo para a gente poder fazer uma declaração como essa? Porque quando eu apresento alguma causa a Deus, e vamos pegar um exemplo quando existe outra pessoa e eu estou procurando ali na palavra alguma coisa para atingir o outro, para poder olhar para o outro, Deus através das escrituras ele vai falar não, vem aqui, primeiro vou te apresentar um espelho, primeiro é com você que eu quero tratar, depois a gente fala com o outro, primeiro eu quero ver você, o que eu espero de você, para depois você vir me dizer a queixa com aquela outra pessoa, então veja que as escrituras, elas nos confrontam, e de novo nosso ego é colocado em questão, de novo é a questão da renúncia ou do ego, eu passo a direção da minha vida para Deus, ou eu é que estou sentado no banco do motorista com o volante na mão, é uma questão de carne ou espírito que vai vencer, porque a Bíblia diz que os dois lutam um contra o outro, o tempo todo, e a palavra de Deus ela vem nos confrontar, confrontar um confronto bom, um confronto que faz você e eu crescer, um confronto que nos tira da mediocridade, da miséria, do pensamento mesquinho, e leva a um plano mais excelente que é a vontade de Deus, mas conduzir a vida bem, precisa compreender qual é a vontade de Deus, em 2 Timóteo 3, 16, a palavra registra, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É ela que é capaz de nos ensinar, de nos corrigir, de nos repreender, de nos instruir na justiça. Então, se eu quero conduzir bem minha vida, se eu quero tomar decisões boas, eu tenho que ser um especialista na palavra. Eu não posso só depender do que me falam, eu não posso depender só de um CTM, de uma sala de aula, só de uma pregação de alguém que sobe lá todo domingo para falar alguma coisa para mim. Eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus. Uma terceira recomendação da Bíblia é deixem-se encher pelo Espírito. Está lá no versículo de número 18. E eu peguei essa versão justamente porque ela traduz bem a ideia do original. Porque esse verbo no original ele não está dizendo como algumas versões que nós temos registra. Encham-se do Espírito de Deus. Não. O original está dizendo deixem-se encher pelo Espírito. Porque a única coisa que nós conseguimos fazer nesse quesito é abrir o coração. É dar lugar para Deus despejar o seu Espírito, falar a sua vontade em nossa vida e para isso ele precisa estar pilotando o nosso barquinho. Não a gente. E é interessante porque se fosse enchan-se do Espírito, encha-se do Espírito, significa que eu conseguiria fazer alguma coisa para me encher do Espírito. Só que nós somos incapazes de nos encher do Espírito. Porque o Espírito não pode ser controlado pelo homem. O Espírito Santo na Bíblia ele é até representado e comparado ao vento. E ninguém consegue segurar o vento. Ninguém consegue saber o destino que o vento vai ter. Se ele vai para a esquerda, para a direita, subir ou descer, ninguém consegue controlar o vento, ninguém consegue controlar o Espírito. Então, então, o que eu e você podemos fazer? Nos deixar encher, abrir o coração e deixar Deus derramar esse Espírito maravilhoso na minha e na sua vida. Essas são três orientações que a Bíblia dá para que nós possamos conduzir bem a nossa vida, a nossa maneira de viver seja boa, esteja dentro da vontade de Deus. e por isso eu quero novamente trazer a pergunta, que eu acho de suma importância. Às vezes você pode ser questionado numa faculdade, alguém do seu trabalho, um vizinho, ou até mesmo você se questionar, por que eu preciso de Deus para me ajudar nas decisões que eu tenho que tomar? Por quê? E eu quero te dar aqui uma resposta composta de três argumentos. três argumentos que você pode se convencer porque você precisa de Deus para tomar decisões e também você possa explicar para as pessoas. Vamos a eles. Primeiro, para responder essa pergunta, nós não temos estrutura e não fomos constituídos com a capacidade de obter 100% de acertos em nossas decisões, principalmente em assuntos muito importantes. Nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade de acertar 100% nas nossas decisões. os grandes jogadores de xadrez no momento do jogo eles conseguem simular, antecipar dezenas de jogadas à frente. Alguns chegam a conseguir antecipar 42 jogadas à frente. se eu mover essa peça e ele mover aquela, aí eu jogo essa e ele joga aquela, 42 jogadas à frente. Só que na vida, no tabuleiro da vida, a gente não consegue prever tudo o que pode acontecer, porque nós não temos essa capacidade, nós não dominamos isso, e se eu não domino isso, como então eu posso ter garantia de tomar decisão boa? Como? Se o que depende de mim eu até certo ponto tenho domínio sobre ela, mas e aquilo que está ao redor de mim, que não depende de mim, como eu faço? Como é que eu consigo? Não consigo, não consigo, você precisa de Deus para ajudar nas suas decisões, eu preciso, porque a gente não tem garantia de 100% de acerto. e olha, sozinhos, isso baixa dos 50%. Você pode tomar decisões boas em coisas muito profissionais, racionais, lógicas, beleza, ótimo, mas nas questões interpessoais, nos relacionamentos, naquilo que não depende de você, você não tem garantia de acerto. O segundo argumento é que nós precisamos de alguém que conheça passado, presente e futuro, a fim de nos orientar no melhor caminho a seguir. Queridos, a gente pode saber o que é melhor para nós agora, a gente acha que sabe, e muitas vezes nem sabe, mas Deus, Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, e conhece também o nosso futuro. Você não vai querer a ajuda de alguém que tem esse domínio e essa capacidade? Agora, nem sempre é fácil receber a resposta de Deus acerca de uma decisão. Como eu já disse, eu não gostaria de estar em tal lugar, eu não gostaria de estar trabalhando em tal lugar, eu não gostaria de continuar morando onde eu estou morando, muita situação desagradável nesse lugar que eu estou, nessa circunstância que eu estou, e às vezes a resposta de Deus é para você permanecer. E nem sempre é fácil. Então, não significa que andar na vontade de Deus vai ser o tempo todo glória. Vai ter momento de uma disputa interior entre o Espírito e a carne. Porque você sabe que você tem que andar pelo caminho que Deus vai te orientar. Ele vai ser a bússola. E muitas vezes a gente olha, está tão desconfortável a circunstância que eu estou, o lugar que eu estou, eu estou vendo que eu vou ter que passar por alguma coisa que vai me incomodar muito e a gente quer fugir. Se a gente lembrar do que Jesus fez no Getsemane na oração, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Isso é humano. Agora, o que é espiritual é dizer, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então, queridos, nós precisamos da ajuda de alguém que tenha domínio sobre passado, presente e futuro, nós precisamos da ajuda de Deus. A sua assertividade vai ser muito maior. Terceiro, terceiro argumento, Deus nos dá certezas na vida, aliviando-nos das dúvidas sobre os rumos tomados e nos ajuda a permanecer firmes. Queridos, quando a gente anda na direção de Deus, não tem e se? E se eu tivesse permanecido naquele emprego? E se eu não tivesse mudado de cidade, mudado de casa? E se eu não tivesse comprado? E se eu não tivesse colocado uma sociedade? E se eu, e se, e se, e se, isso traz um peso enorme para a gente. Quando você anda na direção de Deus, você está livre do si. você dá passos firmes. Não importa a circunstância que você está, o lugar que você está, se está a maior tempestade na tua vida. Se você sabe que você está na direção de Deus, você tem a convicção que você está no lugar que Deus quer que você esteja. onde você está, é onde Deus quer que você esteja, se você estiver na direção de Deus. Se o Espírito é o que domina a sua vida. E isso nos remete a duas coisas também que se confrontam, preocupação e confiança. porque é fácil dizer que depende de Deus, é fácil pronunciar que confia em Deus, olha como é fácil. Agora, depender de Deus exige confiança. E se você anda inquieto, preocupado demais, sendo consumido pelas preocupações, se você perde noites de sono por preocupações, desculpa, mas eu tenho que te falar a verdade, você não está confiando em Deus. Você precisa dobrar os seus joelhos e buscar a ajuda de Deus urgente. Porque ou você confia ou você se preocupa, essas duas coisas não andam juntas. Porque se você tem um relacionamento íntimo com Deus, que você sabe que a sua vida está no controle de Deus, mesmo que você esteja sofrendo as consequências de uma decisão ruim que você tomou porque não colocou Deus na questão e aí errou. Fez uma bobagem e está sofrendo as consequências e Deus está deixando você sofrer as consequências. Você tem que descansar porque Deus cuida dos seus. Deus cuida de você. Deus tem o melhor para você. Se você confia, você deita sua cabeça no travesseiro e dorme. Agora, se você está vivendo a batalha entre confiança e preocupação e a preocupação está no lado mais pesado da balança, aí é difícil. Porque a Bíblia diz não andeis ansiosos por coisa alguma e vai dizendo tantas coisas excelentes para dar conforto ao nosso coração e fala olha, os gentios é que procuram essas coisas, vem comigo, anda comigo, que eu quero dar descanso para você, eu quero dar conforto, conforto de alma, descanso de alma, a sua vida está uma tempestade, terremotos na sua vida, e as pessoas olham para você e falam, Éder, como você pode estar assim, tão tranquilo com tudo isso acontecendo na sua vida, quem anda com Deus, querido, entrega todos os problemas na mão do Senhor, depois que fez a sua parte, fiz a minha parte, até aqui dependia de mim, agora não depende mais de mim, Senhor, está aqui, fala agora com Deus, porque com Ele, queridos, quando a gente anda com Cristo, quando o Espírito Santo reina no nosso coração, Ele quem dirige a nossa vida, você anda por qualquer estrada, você luta qualquer guerra, você caminha por qualquer caminho, porque você confia nele e sabe que Deus tem o melhor para você, então, eu concluo, se Deus está no controle da sua vida, o Espírito o Espírito Santo te dá sabedoria nas decisões, pode contar com a ajuda de Deus nas suas decisões, porque Deus tem o melhor para você, Deus sabe o que é melhor para você, Deus te ajuda na sua vida, na sua caminhada, e você consegue dar passos firmes, permanecer firme na fé, porque a sua bússola é Deus, quem te orienta é Deus, quem te sustenta, é Deus, quem te levanta todo dia e te dá o fôlego, é Deus, você está nas mãos dele, amém? Que Deus seja louvado, eu quero convidar o grupo de louvor aqui, para fazer esse último louvor, e querido, não tema, confia no Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente geme para poder aprender a confiar em Deus, mas faça isso, que é o melhor caminho que nós temos para nossa vida, amém? Deus vos abençoe.